Como é que eu faço para saber se aquela informação que me surgiu é uma inspiração ou se é a minha mente querendo controlar o processo, se é alguma parte de mim racional, analítica, que está querendo controlar tudo isso? Bem, eu estou aqui nos jardins do Royal Hawaiian, que é o hotel onde a Morna, na Alamaco Simeona, trabalhou durante a sua vida com a massagem Lomi Lomi. Ela trabalhou num spa aqui. Até você pode conhecer esse spa, pode conhecer tudo da viagem na real. Me acompanhando lá na outra rede social, que eu deixo o link aqui embaixo, está lá nos stories, nos destaques dos stories, você pode acompanhar desde o início. Bem, como é que eu sei quando é uma inspiração e quando é a minha mente querendo pregar peça e controlar o processo? Dr. Hugh Lane, que é um dos principais discípulos da Morna Simeona, ele dizia, ó, você não sabe. Então não tem como saber se é uma inspiração ou se é uma memória. Por isso, em qualquer uma das situações, você limpa, 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 purifique, purifique, purifique. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Continue dizendo essas frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Dizendo para você. Pode ser apenas eu te amo, sou grato. Pode ser apenas sou grato. Pode ser mahalo, que é obrigado em havaiano. Você pode dizer graças. Qualquer palavra que signifique obrigado, você pode utilizar que ela vai estar limpando as memórias. Então, se surgir uma dúvida, digamos que você recebeu a inspiração de aceitar uma oportunidade de emprego. E aí, você tem dois empregos e você recebeu a inspiração de optar pelo emprego A. Mas aí, a sua mente, você, a mãe, começa a questionar isso. Ela começa a pensar, mas eu acho que se eu aceitar o outro emprego, aí eu vou ter mais benefícios. Eu vou conseguir mais recursos, talvez, ou eu vou conseguir. Só que lá não tem pessoas assim tão boas quanto no outro emprego. Você começa a criar, na sua tela mental, todo um planejamento, uma comparação, para buscar encontrar, ou seja, controlar o processo, buscando a melhor alternativa que você vai escolher. Só que isso são memórias. É a mente querendo controlar o processo. Então, diante desses questionamentos, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Você continua purificando, limpando, limpando, porque quando a inspiração vier, você simplesmente vai saber. O Dr. Hulain, quando ele recebia algum convite para palestrar, para dar uma classe, fazer, ir no encontro, ou algo nesse sentido, ele purificava três vezes antes de aceitar ou declinar aquele convite. Então, a ideia aqui é que, se você não tem certeza, não faça. Porque, quando você está realmente inspirado, você simplesmente age, você vai e faz, não há esse questionamento. Você é simplesmente esse canal da divindade atuando através de você. Por isso, se surgiu alguma dúvida, purifique essa dúvida. Através do eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Deixa passar, sabe, algumas horas e continue no eu te amo, sou grato, antes de tomar a decisão. Se for necessário, purifique no dia seguinte também, purifique, eu te amo, sou grato. Ah, e ainda veio a dúvida. Então, limpa, continua limpando, porque isso tudo são memórias. Vai chegar um ponto em que você vai saber. Você simplesmente age com base naquela inspiração, que é do emprego A ou emprego B, nesse nosso exemplo. Então, na dúvida, purifique, 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 quantas vezes for necessário. Porque quando a gente acessa esse estado de inspiração, nós acessamos esse fluxo. Nós simplesmente fluímos com a vida, como as águas dos rios, nós vamos fluindo. E aí podem acontecer alguns imprevistos, aquilo que nós não imaginávamos mentalmente, mas até mesmo nessas barreiras que surgem dentro daquela ação inspirada que eu segui, eu consigo fluir por aquilo com muita leveza. Eu experienciei muito isso aqui na minha viagem para o Havaí, no aeroporto, por exemplo. As coisas não foram assim, sabe, como eu tinha planejado de tudo dar certo e ir lá e fazer todos os processos certos. Teve várias vezes que aconteceram imprevistos. Mas mesmo diante dos imprevistos, é uma responsabilidade nossa retornar para a purificação das memórias. De eu te amo, sou grato, entendendo que nós não somos vítimas de nada aqui. Se nós estamos experienciando alguma coisa diferente do amor, é porque nós temos no nosso subconsciente a memória disso. Então é uma responsabilidade nossa fazer o processo da purificação das memórias erradas. Então mesmo diante, lá no aeroporto, por exemplo, quando eu quase fui barrado lá na área da imigração, porque eu não tinha um plano de estudos, porque... foi engraçado. O officer, o guarda, ele perguntou, né, o que você está indo fazer nos Estados Unidos? Eu falei, estou indo estudar, estou indo aprender mais sobre a filosofia runa, estou indo para me desenvolver. Ele falou, e quanto tempo é o curso onde você está? Aí eu falei, então, não é um curso que eu vou fazer. Aí ele disse, mas você não está indo para estudar? Eu falei, sim. Aí ele perguntou assim, um pouco mais rígido, mas qual que é o curso que você vai fazer? Ah, aí eu parei porque eu não tinha nenhuma programação, né, eu vim sem programação. Eu falei, bem, eu vou fazer um curso, o curso da vida, né, não tinha como explicar isso, porque vou apenas permitir que as inspirações me guiem pelos lugares. Aí eu falei para ele assim, bem, eu tenho algumas pessoas-chave que eu vou conhecer, eu tenho os lugares onde eu vou ficar, mas eu não sei especificamente o que eu vou fazer, porque eu vou permitir que a vida se desdobre diante de mim, me mostrando aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso aceitar, as pessoas com quem eu vou me conectar. Então eu não sei especificamente o que vai acontecer, eu só sei que eu vou estudar. E aí ele me olhou assim, porque deve ser, isso não deve ser muito comum acontecer, né, as pessoas falarem isso. Aí ele falou para eu esperar lá, ele falou que eu teria que entrar numa sala para eles fazerem uma entrevista, que é aquela salinha onde você vai, às vezes fica horas, né, tendo que responder e tal. E eu estava tudo certo, estava em paz, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. E fiquei ali esperando, ele mandou eu ficar mais afastado ali, que ele ia conversar com outra pessoa. Aí eu vi que chegou o rapaz, um outro rapaz, eles conversaram, eu vi que eles trocaram algumas palavras lá, aí ele me chamou e falou, seja bem-vindo. E aí eu segui. Mas tu percebe que, na minha mente, eu ia passar sem quaisquer dificuldades. Não foi uma dificuldade, na verdade foi uma oportunidade que eu tive de expressar, né, de ser quem eu sou e talvez abrir a percepção daquele homem, para que ele também viaje sem uma programação e que ele abra os olhos para que a vida se desdobre diante dele. Que a gente sempre pode ser onde quer que estejamos, não importa qual seja a situação, quem seja a pessoa, você não precisa sustentar uma máscara de alguém X diante daquela pessoa só porque aquela pessoa, ela tem um conhecimento ou ela tem uma posição social maior do que a sua. Você pode ser em todos os lugares. E foi isso que eu fui, assim, eu falei literalmente, não, eu estou indo e eu vou permitir que a vida se desdobre diante de mim, me apresentando as oportunidades e comecei a falar do jeito que eu falo aqui sempre, né. Então ele deve ter pensado que eu sou um maluco holístico, né. Ou, talvez, isso possa ter aberto a percepção dele para que ele também experimente uma vida fluida assim. Enfim, independente disso, tudo que eu te falei, do talvez ele tenha agido assim, talvez ele tenha pensado isso ou aquilo, isso tudo é um jogo da mente, porque já passou, essa experiência já passou e é uma memória apenas que está aqui agora que eu trouxe. Então, independente do que aconteça, tudo vira memórias. E todas essas memórias podem ser liberadas e purificadas, habilitando você a acessar o eixo de paz, que é esse eixo onde você está um com a divindade, onde você simplesmente utiliza as palavras certas, perfeitas e ideais. Você acha que eu planejei esse vídeo? Você acha que eu pensei que eu fiquei arquitetando sobre o que eu ia falar? Não, eu venho gravando uma série de vídeos aqui em diferentes lugares do Hotel Royal Hawaiian, aqui, ó. Eu fui em vários lugares e olha essa árvore. Enfim, e a vida vai nos conduzindo pelos lugares que a gente precisa ir, sabe? A gente não precisa forçar a lei do menor esforço, a lei do menor esforço. Quando eu cheguei aqui e caminhando pelas ruas paralelas, essas ruas todas que a gente entra não é por acaso, porque tem alguma coisa ali, tudo é simbólico. Duas pessoas conversando, duas pessoas brigando, duas pessoas discutindo, duas pessoas... Sabe? Tudo isso tem um porquê. A forma como nós interpretamos aquilo lá fora tem um porquê. Então, entender que não existe o lá fora. As inspirações, elas são leves. Você segue, você as toma, você faz a ação através de um eixo de paz, sem se importar com o resultado. Eu não estava me importando se eu tivesse que entrar lá naquela salinha da imigração e fazer aquela entrevista toda e todo aquele processo. Eu não estava nem pensando nisso. Eu estava ocupado demais dizendo, eu te amo, sou grato. Então, independente do que aconteça, permaneça no eu te amo, sou grato. Porque o melhor vai acontecer quando você está em paz. E o melhor aqui não é que vai acontecer aquilo que você acha que é o melhor. É o melhor para você naquele momento. E muitas vezes não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa para chegarmos ao conhecimento de alguns dados, algumas memórias, algumas situações que estavam dentro de nós que precisavam ser vistas, purificadas. Entende? Então, solte a necessidade da expectativa. Ah, mas eu estou fazendo o Ho'oponopono para passar no concurso público. Olha a expectativa, expectativa de passar no curso. Cara, limpa. Purifique, purifique, purifique. Estude, estude, se assim inspirado você for, e vá, faça a prova purificando, sabendo que se você passar, é o resultado perfeito e ideal para você. Se você não passar, olha para você quais são as sensações, frustração, o que quer que seja que surja. Tudo isso está aí para ser limpo, para ser liberado. Então, solte a necessidade de um resultado específico. Ah, eu estou fazendo o Ho'oponopono para minha mãe que está em tal lugar e ela está piorando. Expectativa. Então, a ideia aqui é que você esteja limpo para que o plano divino se faça, simplesmente aceitando profundo e completamente tudo o que acontece na sua vida. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato, sabendo que tudo está certo do jeito que está. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. É isso. Então, se vê alguma dúvida, limpe. Purifique, purifique, purifique. Que o perfeito ideal, o resultado perfeito ideal para você, para aqueles que estão ao seu redor, quando você está em paz, todo o cosmos acessa a paz. Quando você está leve, todo o cosmos está leve. Quando você está vazio, todos estão livres para serem quem eles são e terem os resultados que são perfeitos e ideais para eles. Sinto muito, me perdoa. Eu te amo, sou grato. Mahalo, mahalo, mahalo. Tchau, tchau.